Beleza galera, estamos aqui de volta E hoje galera eu vou estar a ensinar Para vocês como botar uma música na voz Ao ouvir os escritos Deixa eu ver uma música aqui Vou botar isso aqui mesmo Beleza, vocês botam, vocês baixam o programa chamado Loud City Que eu vou botar o link de download dele na descrição Vão clicar em ficheiro, abrir Vão botar em abrir Aí vocês vão selecionar a música Aqui vai estar a música normal Vai estar a música normal Aí vocês vão em Efeitos Ou em Ctrl A Não, não é Ctrl A Vocês vão em Efeitos Botam em alterar Altura Aqui vai ter porcentagem de alteração Aí vocês apagam o que está aqui E vão botar em 200 E dão ok Então ok Beleza E vai coisar aqui Pronto Feito isso Já está alterado Vocês botam em executar E aí 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 E aí